E aí rapaziada, Vicente Garcia aqui em mais um vídeo no canal E hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu vou falar sobre o esticador da minha bike E também comentar sobre algumas das características com mais voz desse quadro Vamos começar falando sobre o esticador As pessoas possuem três tipos diferentes Um pra relação maior Outro pra relação menor E esse daqui que serve para os dois tipos de relação Pois ele tem uma mola que mantém a frente sempre tensionada E a forma de usá-los é super simples Esse daqui pra relação maior e esse daqui pra relação menor A forma de usar é a mesma Você apenas precisa de uma chazinha Aí solta aqui Aí você regula na altura que você gosta de usar a corrente Depois aperta de volta E tá pronto Agora esse daqui que tem a mola Pra você regulá-lo É só você soltar tudo aqui Aí essa molinha que tem aqui dentro Você pode tirá-la Aí escolhe outro furo aqui E encaixa ela de forma diferente Pra você deixar mais ou menos tensionada E monta de volta E tá pronto também Como vocês puderam ver As três formas é super simples e fáceis de ajustar Eu particularmente Tô usando essa daqui É a que eu gosto mais E já dá certo para os dois tipos de relação Além disso Com esses esticadores Pra você mudar a sua relação Ficou bem mais fácil Porque você não precisa ficar trocando de corrente toda hora E isso é uma das coisas que eu mais gosto Porque direto eu tô testando em relação logo Aí eu não preciso ficar trocando de corrente Eu apenas ajusto o meu esticador Outra coisa que eu gosto bastante também É a traseira possuir duas possibilidades Uma com a roda toda pra trás igual daqui E uma com a roda toda pra frente Eu acredito que isso garante ao piloto mais liberdade E podendo assim fazer mais testes também E descobrir o que funciona melhor pra ele Tive até que mudar a bike de lado Pra mostrar pra vocês Mas enfim O que eu queria mostrar É a facilidade de usar o e-brake Caso você prefira O quadro Ele já vem com esse pino E dois parafusos É só você encaixar aqui Encaixa aqui E ele fica super firme E funciona direitinho E outra coisa também É que o canto beat Da mesma forma que ele passa por dentro O freio a disco Ele também passa aqui por cima Se você for usar o e-brake Então Tanto faz se você for usar o e-brake Ou o freio a disco Das duas formas Sua bike vai ficar estilosa e bonita E é isso daí E o Ryan sempre pensando nos meninos detalhes Então rapaziada Encerro o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Falei sobre a maioria das coisas Que o pessoal sempre me pergunta E caso você tenha mais alguma dúvida É só deixar aí nos comentários Fechou? E não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Valeu E até a próxima E se inscrever no canal